O Cê tá louco, eu vejo tua boca, tu fica tarada, tá suado, cê sabe o qual é, tava com saudade DJ Lourão, Duduzinho, MC Biel, Lourão e Duduzinho chamaram o Piei, tá com saudade né, olha o que cê fez Gata o que cê fez, ninguém mais faz, que saudade de nós dois, só não conta pra ninguém, isso deixa pra depois É que tá com quarentena né, sei que cê tá com saudade, nas nossas intimidades, no quarto, na sala, na hidromassagem É que hoje estamos distantes né, calma relaxa menina, escondida é mais gostoso que tal agitar a nossa clandestina Tá com saudade né, que faz o que você gosta, com saudade né, que senta toda hora Com saudade do cheiro do beijo, do corpo que você senta por cima, que tal marcar a resenha clandestina Tá com saudade né, que faz o que você gosta, com saudade né, que senta toda hora Com saudade do cheiro do beijo, do corpo que você senta por cima, que tal marcar a resenha clandestina Acaba comigo descendo e subindo, subindo e descendo, não para não Você me olhando com essa carinha, tá me deixando cheio de tesão Ontem eu fui, tô com saudade, já quero sentir o seu corpo Tem pinta bom pra lançar CPF novo Acaba comigo descendo e subindo, subindo e descendo, não para não Você me olhando com essa carinha, tá me deixando cheio de tesão Ontem eu fui, tô com saudade, já quero sentir o seu corpo Tem pinta bom pra lançar CPF novo Esquece esse CPF, junto com a carteira você tá com o chefe Só mulher solteira sem pede break Trava na beleza que hoje é só flash Pensa e não esquece o jeito é só minha Levo meu coração na pochete Nem vem me olhando com essa carinha De quem tá querendo pagar um Tua legenda no esconde E não é de hoje Mulher eu tô vendo cê tá com saudade Aquela depois dentro da minha rover Cê só me descarrego dentro da nã Ainda hoje me peguei de stalkeano Mandei emo e respondeu já tô colando Tô com saudade né E eu preciso admitir Tô com saudade né Dudu não me deixa mentir Tô com saudade né E hoje só pia quem aguenta Paciantinha tem açúcar e paga nada Eu viro chama se você desce Puxa o cabelo e você pede Te aljamo, te amarro, te pego de quarto, te travo na minha Por você tá louco, beijo tua boca Tu fica tarada, tá suave Cê sabe qual é Tava com saudade né Tá com saudade né De fazer o que você gosta Com saudade né De sentar toda hora Com saudade do cheiro do beijo Do corpo que você senta por cima Que tal marca a resenha clandestina Com saudade né De fazer o que você gosta Com saudade né De sentar toda hora Com saudade do cheiro do beijo Do corpo que você senta por cima Que tal marca a resenha clandestina